Você precisa se concentrar, Johnny-san. Só então atingirá a sua meta. Não adianta. Eu nunca vou conseguir dar o lendário a roto sônico. É fácil, Johnny. É só imaginar uma coisa bem nojenta e as suas entranhas farão o resto. Olha só. Agora eu estou pensando em gatos. Eu o reverencio, Mestre Duque do Arroto. Ah, para. Isso não foi nada demais. A Casa de Bonecas, Máquina do Tempo. Por que será? Ah, e aquele cara roubou meu cabelo. E a minha pele. Isso é porque eu sou você. No futuro. Quatro semanas no futuro, para ser exato. Ah, e eu vim te dar um aviso. Pode fazer o que quiser, mas não usa as escadas. Hã? Uau, um aviso do você no futuro. É melhor não usar as escadas, nem a sua cama, por falar nisso. Ah, eu não confio em ninguém mais velho do que eu. Principalmente em mim. Ah, gente! Ah, que estranho. O degrau de cima quebrou quando eu pisei. Outra coisa estranha. Por que estão parados aí? Peçam uma ajuda. Ainda duvida do seu futuro eu? Ah, um pouco menos agora. Ah. Nada melhor num dia quente do que uns porcolés geladinhos. Olha, eu não sabia que a sociedade ia aceitar o casamento do porco com um sorvete, mas eu fico muito feliz que aceitou. Ai, não entra aí não. Ainda. Futuro eu de novo? Por que eu deveria te obedecer? Espera cinco segundos e você vai ver. Sai da frente, Jonathan! Eu preciso de um delicioso porco congelado! Beleza, já pode entrar. Meus parabéns! Você é o milionésimo cliente da loja. Quer dizer que você vai ganhar um ano de suprimentos e porco comés! O que é? Cara, eu tô me amarrando nisso. Ah, cara! Valeu eu daqui a quatro semanas. Que nada eu há quatro semanas atrás. Mas aí, deixa eu falar um negócio. Abre essa janela aí, amigo. Que marola! Concentre-se no que for mais nojento. Deixe seu estômago fazer o resto. Chega de viagem no tempo. Faz o que quiser, mas não viaja no tempo! Ô, ô, Johnny, parece que você vai levar uma tremenda surra no futuro. Não, meu caro duque. O eu do futuro é irado demais pra apanhar. Siga, micão! Cegamente? Como sempre. Se alguém pode me salvar de levar uma surra, Sou eu mesmo. Futuro quatro semanas. Ah, prontinho. Ai! Foi por isso que eu disse pra você não viajar mais no tempo! Ai! Então, acho que a gente aprendeu uma lição valiosa sobre ser mais específico, né? Que barulho é esse? Eu nunca vi essa raquete na minha vida. Eu também. Que barulho é esse? Moicano! Uau! O eu do futuro fala besteira, mas ele é muito legal! Na verdade, eu vou a uma festa fantasia depois. Festa! Uau! O eu do futuro é muito legal! É, desculpa aí por eu ter te arrebentado todo. Relaxa, já superei. Amigo, o futuro é super avançado, hein? É, a Susan e a Mary trabalharam muito essas quatro semanas. Saiu na frente, saiu na frente! Tô atrasado pro meu jogo de laser voa-ball! É, o futuro é bem irado, mas o blim-blim continua o mala. Calma aí, meu rapaz. O que é laser voa-ball? Laser voa-ball é igual ao vôlei mais o tênis, só que sem a breguice. A ideia é manter você e a bola no ar o tempo inteiro. Você joga a bola por cima da rede com os raios de ar da armadura. Dois segredos, não ser acertado pela bola e nem cair na grade de laser. Então você tá me dizendo que ele é recheado de coisa irada! É, tô sim. Mas ele também é recheado de coisa dolorida. A grade e a bola são eletrificados. Ai, eu tô com medo! Eita, o futuro é intenso e é recheado de dor. Nossa, teste! Parece até que uma casa caiu em cima de você. Cara, eu queria muito te cumprimentar por esse blim-apocalipse show. Cici do futuro? O quê? Tem dois de você? Podem vir! A vitória vai ficar mais saborosa se eu vencer mais testes. É, eu ia jogar contra a Cici no torneio de laser voa-ball de amanhã. Um torneio definitivo pra determinar quem vai ganhar o título de rei ou rainha supremo do laser voa-ball do universo. É, o laser voa-ball precisa de membros. E os meus estão fora de serviço. Então... Parece que você perdeu! Ninguém aqui tá perdendo nada, ô garota. Se o eu do futuro não pode jogar, então o eu, eu joga. Quer dizer, o eu, mim joga. Quer dizer, você vai perder, Cici. É? Eu espero que você goste de recheio de dor, porque eu vou te cobrir com o ele. Eu saio por cinco minutos pra comprasar o seixão e você já se meteu em encrenca? Claro que não. Só desafiei a Cici pro jogo de laser voa-ball. Mas ele é a melhor jogadora de toda a futura Pock Belly. Você já era, com certeza. Faltam 24 horas pro jogo. E é impossível dominar o laser voa-ball sem muito trabalho duro. E você sabe o que a gente acha de trabalho duro. Não tema! Eu me tornarei o supremo jogador de laser voa-ball, o rei... Ou a rainha do universo. De preferência, o rei, né? Melhor. Tá, a primeira coisa que você tem que dominar no jogo é a arte de voar. Vamos começar devagar. Força total. Não, 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 não! Para! Mandou bem! Bate aí! É, eu acho que alguém tá pronto pro laser voa-ball. Eu, 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 eu! Tá, tá bem. Não sou eu. Olha só, sem querer pressionar, mas todo mundo que joga com a Cici acaba engessado, falando espanhol e sendo atacado por enxames de abelhas. Eu não tô vendo abelhas. Por quê? Por quê? Espero que você goste do seu gesso com abelhas extras. Vou te falar, eu acho que eu prefiro o meu gesso em você. Isso tá tão tenso que eu não consigo nem comer meu salsichão. Posso te ajudar com isso. Essa é a força de expressão. Preparado pro gosto do fracasso? Eu só sinto o gosto da vitória. Vinha de porcolher que um pedaço agarrou no meu dente. Tá empatado. Quem fizer ganha. Tô tão nervoso que não consigo nem assistir. Johnny venceu. É o Johnny, é o Johnny. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Por que a surpresa? Até parece que comemorar dançando é contra as regras. É sim. Foi falta. Comemorar dançando não é permitido no laser voa-ball. Como é que é? Seu último ponto não contou. E você vai sofrer uma penalidade. Aí, meus raios no braço. Como é que eu vou jogar assim? É, não vai dar pra ele ganhar agora. Ganhar? Ele vai ser destruído. Peraí, cão. Se o Johnny do passado for destruído, então o Johnny do futuro será destruído também. Esse Johnny sou eu. Ah, danoço. Johnny-san, lembre-se. Você deve se concentrar em algo nojento. Claro, Mestre Duke. Eu vou me concentrar. Johnny venceu. Tá, tudo bem. Então você é o supremo rei ou rainha do universo do laser voa-ball por enquanto. É senhor rei ou rainha pra você. Johnny estúpido. Aquele foi o arroto mais épico que eu já ouvi na minha vida. Eu não teria conseguido sem você, Duke. Eu tenho que perguntar. O que pode ser tão nojento pra fazer você arrotar assim? Abelhas dentro do gesso? Não. A coisa mais nojenta é pensar na Cici me derrotando. Até agora isso me deixa assim meio... Maravilha, galera. A gente devia comemorar com porcolés deliciosos. Na verdade, futuro eu, precisamos voltar ao presente. É, eu tenho que me arrumar pra festa à fantasia de algumas semanas. Já disse que eu vou como o Duke do futuro? E eu acho que nós aprendemos uma lição sobre voltar no tempo. Com certeza. Tem alguém do futuro com um aviso urgente? Ou não. Johnny Mascarado sobe até o topo das cordas e agora ele vai pular sobre o Cão do Destino. É, meu nome é Cão Destino, não Cão do Destino. Ah, não. Tô sentindo o cheiro de faxina. É o dia de faxina. Pai, então, eu tô animado pro dia da faxina e também pra... Comer! Como é que você fez isso? É o poder da faxina, filho. Agora é sua vez de usar o poder no andar de baixo inteirinho. O andar de baixo? Ah, vai ser muito chato. Não, porque eu vou falar pra você um segredo de família. A canção da faxina. A canção da faxina? Pai, não importa que canção maluca você tenha inventado. Ela não vai me ajudar a fazer faxina. Vou varrer aqui, lá vou esfregar Vou fazer uma limpeza nesse lugar Então diga adeus a toda sujeira Nem precisa ligar pra uma faxineira Fazer faxina era chato, só que agora tá no papo Eu deixo o chão brilhando, isso é um fato Fazer essa faxina tem muita emoção Se você cantar essa canção Se você cantar essa canção Bom trabalho, filho. Agora que a casa está limpa, vou preparar a ceia do dia da faxina. Bom, fale o que quiser, mas você tem que admitir que essa canção é pegajosa. Ela ficou, ficou, ficou na cabeça, beça, beça. Tá legal, calma, 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 calma. Isso vai passar. Vou pegar meu amigo e vou levar comigo, socorro! Me ajudem, por favor! Johnny, é dia de faxina. E prometemos ao papai que limparíamos e não faríamos experiências Se ele prometesse não cantar aquela canção da faxina. Ele cantou a canção pro Johnny? Ela é ruim, mas pegajosa. O papai não vai saber o que a gente vai fazer Tira isso do meu coco, que eu já tô ficando louco. Tá bom, tá bom, vamos ajudar. Mas só porque amamos você. E vai nos dar a chance de testar nosso apagador de mais lembranças Que localiza todas as lembranças ruins e tira do seu cérebro. Tomara. E se a máquina apagar lembranças demais da memória dele? Ah, relaxa com o frenético. Ele não vai ficar babando, esquecer como se come ou algo assim. Vou varrer aqui, lá vou ir. Liga a máquina, liga a máquina! Ai, 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 ai! Johnny, a canção da faxina, pode cantá-la? Ai, 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 ai. Apagaram o cérebro dele? Zero bytes de memória É, houve um pequeno enguiço Sem pânico, porque eu salvei tudo em um disco rígido Tudo que eu tenho que fazer é devolver a memória do Johnny pro cérebro dele e... Memória insuficiente O que ali diz memória insuficiente? Como assim memória insuficiente? É o cérebro dele Porque sem querer salvamos o cérebro do Johnny no mesmo drive das fotos do Kill Então apaguem para recuperarmos a memória desse Johnny babão que não para em pé Meninas! Ah, o pai! Puxa, laboratórios são um brinco, ou seja, vai ser a melhor ceia de dia da faxina de todas O jantar vai ser em uma hora Garanto que você e Johnny estejam lá e não tenham nenhum experimento que possa me aborrecer Claro, pai! Restaure o cérebro dele agora Mas a memória dele está misturada com todas as fotos que já tiramos do Kill Estão todas no mesmo drive Da primeira foto que tiramos do Kill limpando a piscina dele Até a última foto que tiramos do Kill limpando a piscina dele Estão dizendo que as suas fotos do bonitinho são mais importantes do que as lembranças do Johnny? Estamos dizendo que nós precisamos de um tempo para apagar as fotos não tão importantes Para recarregar as lembranças do Johnny Bom, o que vão fazer? Treinar o Johnny para se comportar na mesa do jantar para o seu pai não notar que apagaram o cérebro dele? O jantar é em uma hora Era piada Agora, Johnny, isso é um guardanapo E quando você come, você... Apaguem logo as fotos do Gui Nunca Além disso, ele aprende rápido Johnny, está vendo como eu ponho água na minha boca? Agora você tenta Tá certo, tecnicamente Cada uma dessas fotos é geliciosa Ah, Kill fora de foco Espera, eu vou apagar algumas das lembranças do Johnny, como eu já devia ter feito Mas, quais são as más lembranças? Isso mesmo, pequeno Johnny Faz popô, faz popô Treinando no pinico? É melhor eu deixar essa Memória insuficiente Droga! Durante o jantar, o gato do vizinho vai aparecer na janela e miar por comida E é aí que você sempre diz Gatinho Gatinho Isso nunca vai dar certo Não, o Duque é um cão O gatinho vai aparecer na janela Gatinho Não, Johnny, aquilo é o caminhão do lixo Gatos são fofinhos e maus Cadê o Johnny? Johnny! Gatinho! Gatinho! Vocês tinham que apagar o cérebro dele A gente tentou ajudar, agora Corre, cão, corre! Ótimo Agora que eu separei as lembranças burras do Johnny das mais É só eu deletar as mais Isso não vai doer nada Isso não vai doer nada Tá legal, nós não somos todas as lembranças mais Somos? Isso não vai doer nada Tá bom, talvez sejamos E se eu apagar elas, então vai haver bastante espaço pra novas lembranças Memória insuficiente Droga, de novo Lixão de pork belly Tem que estar aqui em algum lugar Há perigo por todos os lados, mas nada Gatinho! Gatinho! Uau, ele se esbou mesmo com esse gatinho Mas ele tá são e salvo Ele não tá são nem salvo Gatinho! Não é um gatinho! Gatinho? O papai vai ficar muito bravo se levarmos um Johnny esmagado pro jantar Eu não sei o que tô fazendo Mas tá dando certo Gatinho! Johnny! Johnny! Peguei! Não! Não! Gatinho! Como alcançar e chegar em casa a tempo? Ei! Saia do caminho! Eu resolvo isso Oito minutos pro jantar Eu sei Mas eu tenho que pegar um convidado antes Gatinho! Peguei! Gatinho! Ok, agora é só o bolo esfriar e a ceia do dia de faxina vai começar A memória ainda é insuficiente e já é hora do jantar Adeus slide show do guio sem camisa As lembranças do meu irmão são mais importantes Transferindo É! Só falta eu pegar o Johnny Ah! Ah! Que conveniente Rápido no apagador de memória Rápido, rápido! Memória é insuficiente O quê? Como o arquivo encheu de novo? Porque o Johnny tem novas lembranças de caminhões, lixões e o que ele acha que são gatinhos É hora do jantar O HD ainda tá grande demais pro cérebro dele Apaga o arquivo, qualquer arquivo, treinamos ele depois Transferindo agora Hora do jantar Põe a proteção agora Hora do jantar Oi pai Legal, estão todos aqui E não fizemos nenhuma experiência Nós só limpamos, como você disse Ou seja, chegou a hora da ceia do dia de faxina Então vamos cair dentro e curtir um bom jantar em família Apagaram o cérebro do Johnny? Não todos Tadinho Ah, viu? Meninas A gente pode explicar Tadinho Ai, mas que suco gostoso E mais uma vez você não conseguiu me assustar Droga! Johnny, eu já vi de tudo Você vai ter que se esforçar bem mais do que isso Para assustar o seu coroa Ai, ainda tentando assustá-lo? Eu não consegui nem chegar perto É como se ele fosse algum tipo de ninja dos sustos Mas eu pego ele Eu pego ele Eu amo a Susan É, isso provavelmente vai ser interessante Toca pra mim Você é minha escolhida Você é o amor da minha vida Minha casca de ferida Ai, que coisa horrorosa Que que é isso? A gente tem que fazer alguma coisa O que o Bling Bling está fazendo lá fora? Tá te cantando E vocês não pensaram em fazer nada a respeito? A gente está trabalhando num experimento com aceleração de partículas E isso atrapalha muito Por que que sou eu que tenho que me livrar dele, hein? Por que você está devendo pra gente pela semana passada? Ou já esqueceu que ficou com a cabeça presa naquele vórtice temporal? Aguenta aí, Johnny Vamos pensar em alguma coisa Ah, não dá pra ir mais rápido Socorro! Tá, tá bom, tá bom Vamos lá, Duque Vamos embora Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vai pra casa, Eugênio Ah, mas eu queria continuar cantando Porque eu canto um pai Ai Susan Teste, você é demais Até ser minha não vai ter pai Ai Eu sei que ela já é a minha namorada Valeu, Pombinho Vamos nessa, andando Eu quero não Ah Ah Desculpe, fui pegar uma comidinha na cozinha O que que eu perdi? Hum Acho que descobrimos o que aconteceu Coisas loucas que assustam o Duque O acidente de vocês com o acelerador de partículas Fez as moléculas dos seus corpos se acelerarem Enfraquecendo as propriedades de ligação É o quê? Quer dizer que eu posso fazer isso com a sua cabeça Legal Agora fiquem sentados aqui quietinhos Enquanto tentamos reverter o acelerador E evitar que os corpos de vocês fiquem se desmontando Quer saber? Essa sua cabeça é pequena demais Tá falando do quê? Uma direita e uma mãe, eu sou forte Agora devolve o meu braço Tá legal Aqui, ó Ai Ai Duque Se liga só Bananeira Boa Ei, para com isso Meninas O Johnny tá zombando do meu estado Johnny Tá Sério, cara Tua camisa tá muito pequena Não tá não Olha só Deixa eu te mostrar Ah é Tá muito pequena Espera um minuto Deixa eu experimentar uma coisa Puxa, como uma luva Desculpe, Jonathan O seu corpo tá mais em forma Pra essa camisa que eu fiz Então Eu vou ficar com ele Tchau, tchau Volta aqui Aê, derrove meu corpo, Eugênio Não Droga Liga, liga Já chega Passa pra cá Ai, parece que eu vou ter que usar o plano B, então O B do meu plano maligno é de bling bling Você não vai aceitar isso, vai Bom, sem isso aqui fica difícil Meninas, eu não vejo o Johnny há um tempo Ele não tá se escondendo pra me dar outro susto, não é? Não Tá legal, isso parece perigoso Vocês estão mexendo com algum acelerador de partículas? Não Ah, então tudo bem Então, como vamos entrar nessa coisa? Me levanta, eu vou ver o que tem do outro lado do muro Ai, você sabe que isso seria mais fácil se estivesse com seu corpo antigo? Ai, eu não posso fazer nada, Duque Ai, eu não tô alcançando o topo do muro Peraí, deixa eu fazer uma coisa Eu acho que eu tô vendo o teclado que abre o portão Talvez eu consiga acertá-lo Cão despencando Cão despencando E se você me disser que assim que se usa a cabeça eu vou te morder, tá ouvindo? Bom, é assim que se usa Sossega, filho Oi, Jonathan Eu não pude deixar de notar que as minhas mãos novas estão bem secas Você não usa creme hidratante? Devolve o meu corpo Menino mal, tem que se comportar direitinho, viu? Ah é, esqueci de avisar, tem um laser Como é possível ter lasers em qualquer lugar que a gente vai? Ah, sacou? Vai, Duque Joga o meu resto pra lá Quando isso acabar, você vai ficar me devendo Eu não sei o que, mas com certeza vai ser alguma coisa Eu estava te esperando, Jonathan Toma isso Ai, meu bracinho Ah, peraí só um minutinho Ah, tá Tá bom, cai dentro Vai ver que vai ser impossível escapar dessa coisa Porque, olha só Bom, quando eu construí essa armadilha do mal, eu não pensei nisso Eu vou trocar os nossos corpos, Bling Bling Só por cima do meu cadáver Quer dizer, do seu cadáver, mas, peraí, é o que mesmo? Eu não sei Legal, vai Legal Ei Esse tempo de cabeça pra baixo deixou um totó Tontinho Aí, me devolve Tá bom Ah, não, vocês não vão se juntar contra mim Eee, vai, ah, uh, 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 strike, uh, ah, também, ai, computador, juntar corpo agora, volte, me der licença, eu vou voltar a paquerar a sua irmãzinha, que estranho, por alguma razão, tô sem vontade de perseguir a minha amada, você arremessou a sua cabeça pela sala como uma bola de boliche, isso é o que você está achando estranho? Eu não sei qual o problema comigo, é como se meu coração não batesse mais pela Susan Teste, isso, Eugênio, é porque o seu coração tá batendo aqui no seu corpo, ai, droga, a cabeça falante tem razão, eu odeio isso, se o coração que ama a Susan tá dentro do velho bling bling, então eu serei o velho bling bling, vou devolver o seu corpo, viu? Ai, como isso é fofo, gente, só um detalhe, alguém me tira daqui, por favor! Tá legal, alteramos a máquina pra corrigir suas moléculas, pra fazer os seus braços e pernas ficarem onde devem. Ai, linda e inteligente, eu te quero só pra mim como as ondas são do mar, ah! É, eu sei, quem vai? Eu! Ah, deu certo! Tá legal, Johnny, sua vez. Será que vocês podiam esperar só um minutinho? Claro, por que não? Oi, pai! Te peguei! Eu não acredito! Pockbelly finalmente ganhou seu próprio parto de Bikes incrivelmente perigoso! Eu estaria animado com você, Johnny, se eu não estivesse completamente aterrorizado! Tubarões! Você tá falando sério? É, a mega rampa impulável! Ah, moleque, agora! Ih, rapaz! Eu tenho que pular essa rampa. Pra garagem! Ah, tá aqui a minha velhinha. É só dar uma limpadinha nela que fica tudo... É, tá bom, ela tava suja demais. Pro laboratório! Johnny, não dá pra consertarmos sua bike. Estamos doentes! Ah, tia! Como é que eu vou saber que vocês não estão fingindo só pra não me ajudar? É, elas não estão fingindo. E temos um trabalho pra entregar. Se você não entregar no prazo pra nós, vamos ser reprovadas e vamos acabar como guias turísticas no Museu das Meias Pedidas. Ah, eu já fui lá. Não é nada demais. Então, vai nos ajudar? Hum, não. Parece que vamos ter que encontrar outra pessoa pra entregar o nosso projeto usando a bike de ataque 4.000! Ah! Aros de cromo, acessórios maneiros e botões misteriosos sem informação! Eu tô dentro! Pode andar nela sob uma condição. Ir direto pro instituto com o nosso projeto. Sem enrolação! O quê? Eu enrolar? Não, a gente vai direto pra lá. Não é isso, Duque? Ah, é claro. Aí, onde é que eu vou sentar? No guidão? Não, tem um botão pra isso. Oi! Macio, gostosinho. Na verdade, tem um botão pra tudo que quiser. Legal. Tem um botão pra pizza de dois andares? É sério, Johnny. Nada de brincadeira. Nosso projeto tem que estar lá no primeiro tempo, senão dançamos. Vai direto pra lá. Relaxa. O quê que vocês estão pensando? Por que que eu não iria direto pra lá? Pode deixar esse trabalho com o Johnny. Pra que serve isso? Não deixam a gente andar no parque BMX sem isso. O parque de bikes? Tem certeza que essa é uma boa ideia? Nós não temos muito tempo. Relaxa, cão. Essa bike tem foguetes propulsores. Ou seja, podemos ir primeiro ao parque, onde eu vou poder ser o primeiro a pular a mega rampa, e ainda vamos ter muito tempo pra chegar no instituto. Bom, eu não sou matemático, mas eu acho que esses primeiros não fazem sentido. Ah, pra mim eles fazem. Pro parque das bikes! Saudações, Sir Jonathan! E aí, Blim Blim? Roupinha legal, hein? Eu poderia ficar com esse pacote. O quê? Por quê? É só um trabalho de ciência bobo. É, mas é o trabalho da sua irmã, então metade dele cheira a suzo. Eu te dou um milhão de dólares. Um milhão de dólares? Eita, com essa grana eu compraria um parque de bikes. E reprovaria as suas irmãs? Tenta de novo. Foi mal, Eugênio. Sem pacote pra você e sem Susan também. Entendi. Então prepare-se para sofrer a fúria de Sauri Bling Bling. Compreendeu você, meu filho? É, eu não gostei de ouvir isso. O Cavaleiro Negro! Ganhou ele de bolas inteiras! Aperta o botão! É, talvez eu demore pra aprender a mexer nisso. Vamos tentar de novo. Que tal botar o que nos afaste do perigo? Peguei! Ah, você tinha que ir nesse parque, não tinha? Relaxa, eu vou pegar o pacote de volta. Vamos tentar... Esse botão. Ah, uma luva? O que eu vou fazer com isso? Vou jogar nele? Talvez você deva usá-la pra fazer coisas de cavaleiros. Ha, legal! Atacar! Cheguei! Legal! Ainda dá tempo da gente ir ao parque. Johnny Test! Juntos de novo! Você jura? Eu acho que a gente nunca se viu. Sim, sou o Tim Combustão. Eu roubei tecnologia das suas irmãs e criei o Sr. Luvas. Ah, o Sr. Luvas. É, eu conheço ele. Mas você eu não conheço. Mas vai conhecer. Ei! Desculpa, mas eu tenho que impedir que a sua vida... e que as suas irmãs ganhem todas as bolsas. Ah, mas eu acho que não. Irá... Desculpe, Johnny, mas temos ordens de pegar essa caixa. É uma questão de segurança nacional. Mas vocês nem sabem o que tem dentro. Exato. Imagine se ela cair nas mãos erradas. Obrigado. Fork Belly Pintura Ainda não conseguem ver. Então limpa os óculos. Nossos óculos não têm... Não tem... Johnny, no trabalho! Ah, deve ter alguma coisa pra gente pegar aquele pacote. Oi! Ah, esse aí. Não foi pra isso que eu vim com você. Ai! Ai, peguei! Espera, e quem me pega? Eu pego! ... no bumbum. Mas o bumbum não gosta daquilo. Nem daquilo. Nem daquilo! Faz alguma coisa. Foguete e propulsores! Qual o problema de vocês? Poxa, eu quase peguei ele. Não, nós quase pegamos, Carinha. Bom, parece que estamos todos atrás da mesma coisa. Mas ninguém vai pegar enquanto o Johnny tiver aquela bike. Tem razão, Cavaleiro. Talvez seja melhor trabalharmos juntos e juntarmos as armas. Nós trabalhando com vocês, nós somos os mocinhos. E vocês nem tenteram. Para de brigar! Vamos logo, vamos, vamos! Relaxa, cão. Sempre tem tempo para saltos perigosos. Tá bom, vamos lá para o instituto. Johnny, cuidado! Nos entregue o pacote! Agora! Nunca! Alguém gosta de tênis? Alguém gosta de tênis? É hora de dar uma nova pintura para... É hora de dar uma nova pintura para... Johnny! Ai, cadê o botão de salvar o seu melhor amigo? É, você tem razão, ele é bom para o bumbum. Johnny, essa passou o quê? A cura das suas irmãs para sempre! Não, não! Eu prometi entregar esse pacote e é isso que eu vou fazer, Duque! Quer dizer que agora você liga para as promessas, é? As garotas disseram que tem um botão para tudo. Mas se um botão não está conseguindo, talvez todos eles juntos... ... os explodirem e destruir em uma bola... ... ter que correr esse risco. ... É hora da bike contra-atacar! O projeto! Ei, acabaram os botões! Mas não o combustível dos foguetes! Peguei! Desculpe, Johnny, nossas ordens são para pegá-lo e agora se pegamos! Aposto que não tem um botão para isso! Não, eu não tenho, não. Alguma chance de vocês evitarem que a gente caia? Não, nenhuma chance. Não! Feira de Ciência! Muito bom! Essa piscina de bolas antibacterianas vai cortar a transmissão de conjuntivite, sarampo, peste negra e sete outras doenças contagiosas. Ciência nota 10 com certeza! Meus parabéns, Johnny! Você conseguiu! Vocês não estão doentes, irmãs! Fingidas! Desculpe, mas queríamos que testasse nosso verdadeiro projeto de ciência! Bike de ataque 4000! Vou tirar uma nota 10! Quer dizer que o trabalho era a bike? Ha! Você nem desconfiou dessa! Então os nossos relatórios da inteligência eram falsos? Super falsos! Nós forjamos! É isso aí! E aí! A gente podia ter morrido! Aí, quem é você mesmo, Johnny? Tá! Olha, vocês magoaram o tom combustão, hein? Peçam desculpa! Ah, relaxa, Johnny! Mas e nós? Prontos! Tem um botão ali pra repelente de tubarão? E aí? Por favor, deixa eu cuidar dele! O nome dele é Clyde! Bá de Orangotão! Ele não é o macaco! Tanto faz, eu vou arrasar! Eu não arraso em tudo que eu faço? Quase todo mundo diria que sim! Por favor! Da última vez que você cuidou de alguma coisa, sumiu com a nossa pistola de raios! Ah, tá legal! Minha vez, minha vez! Ela refresca e tira a roupa ao mesmo tempo? A gente nunca mais vai devolver essa pistola! Eu tenho sede! Eu tenho fome! E eu tô vendo a cueca do Johnny! Mãe! Opa! O meu dedo escorregou! É, eu não sei o que que houve com aquela pistola! Ela deve ter! Bom, eu tô encantando! Tá bem! Não temos escolha! Vou... ...apresentar nossas observações sobre orangotancos! E o professor Slop-Sink estará aqui às 5 da tarde hoje pra ver o Clyde ao vivo! Puros! Não esqueça! 5 horas! E agora, de volta à Batalha de Melecas! Devo perguntar! É! Ele é o Clyde! E eu sou a babá dele! Parece que você está assistindo TV! Como toda boa babá! Estamos nos tornando bons amigos através do poder da televisão! Por mim, tudo bem! É melhor irmos embora antes que a polícia chegue e pegue a gente, cara! É... Você devia deixar o Clyde assistir isso? Claro! Uau! Ele gosta mesmo desse programa! Ladrões de banco! Perseguições! Bolsas com cifrões nelas! Quem não? Ele é um macaco! Ele é meu amigo! Ia assistir TV junto! Orangotango! Tanto faz! Interrompemos esse programa para um boletim urgente de... ...oficialmente deixou a cidade para... Desculpe! Se juntar a uma trupe de limpadores cantos... Ah! Tão são nos telhados! Nós somos dedicados! Barre, 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 barre! Uuuuuh! Tão suja! Como é que o Papai Noel vai nos trazer presentes? Aí! Pra onde foi nosso amigo macaco? Orangotango! E por que a porta tá arrebentada no formato do Clyde? Do que? Temos um problema. Clyde! Eu não queria dizer... Hoje é o dia nacional de roncar como um macaco? Clyde! Temos que ir pra casa antes das meninas chegarem com... Ah! Já entendi! Pela das minhas irmãs! Peraí! Tirou isso do meu esconderijo secreto debaixo da cama? Ah! Tem um macaco enorme! Roubado o banco! Eu me enganei! Roubaram o banco como naquele filme que vimos! Aí! Será que ele divide a grana com a gente? Nós não vamos dividir nada! O Clyde vai pra cadeia! É... As minhas irmãs não vão gostar disso. Policial! Que bom que chegou a tempo! É... A gente não tá com ele! Não! Nem conhecemos o cara, sabe? Vocês estão todos presos! Olha, isso tudo é um mal-entendido! Clyde! Você não tá sendo um bom macaco! Orangotango! Tanto faz! Perseguindo ladrões de bancos! Os suspeitos são dois homens peludos e um garoto com o cabelo de fogo! Você é a pior papai de orangotango de todas! Ou nós estamos muito rápido! Ou aquele carro é muito lento! Ah! As minhas irmãs vão me matar! Duque, o que a gente faz? Nós temos que entregar ele! Você é cúmplice dele agora! Eu? Mas a gente tá junto, né? Um cão inocente! Ah, não! O que a gente vai fazer? Olha só isso! Ele tá cuidando de você! Que higiênico! Clyde, mas a menos que alguém nos dê um carro de fuga, vamos passar os próximos 100 anos na prisão! É no lugar com sombra, meu filho! É no lugar com sombra, meu filho! Não, eu não! Eu sabia que você não devia deixar o Clyde ver TV! E aí? É amigo orangotango! Hum... Esse termo não é daquele senhor? Posso dirigir até a cadeia pra acabar logo com isso? Eu sei que a coisa parece estar ruim, mas eu tenho um plano! Você tem? Bom, não! Clyde, eu preciso te dizer, só porque eu sou sua babá, você não pode deixar os policiais pelados! Johnny, a gente tem que entregar ele pra polícia! O Clyde é meu amigo macaco! E amigos não deixam amigos irem pra prisão! Além disso, as meninas vão me matar se eu não chegar a esse! Então dirije, cão! Ah! Ih, eu acho que ele tá apertado! Ele pode usar o banheiro ali naquele banco! Olha, Clyde, me prometo! É sério! Faça um juramento de macaco! Jure por um milhão de bananas! Ah! Hipótese! A sua pesquisa com Clyde é muito intrigante! Concu... 10 prêmios Nobel! É? O que é isso? Ah! Phenom... Ah! 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 Você tinha que parar no shopping pra... Uma refeição antes de sermos presos pra sempre! Ah! Ok! É isso aí! Eu vou bolos pra cima! Estamos sem saída, Johnny! Só um ladrão é que vai para a presid... Não. Aí, pra onde o Clyde foi agora? Ele tá lá. Ah, não. Se ele imitar mais pro... Fazer. Clyde! Cadê ele? Ele tava bem aqui. Brutalidade desnecessária! Temos que desligar as TVs. Ele não é tão ruim, né? Minhas irmãs querem que a gente leve o Clyde pra casa agora. Eu tinha uma tarefa e eu falhei. Se a gente pudesse fazer tudo de novo e não deixar o Clyde ver aquele... Podemos rebobinar a vida real. É... É uma pena que não... Aham! Eu sou... É... É... Acabou a brincadeira! Nós vamos entrar agora! Eeeem, Johnny! Achei! Aí, Clyde! Olha isso aqui! É melhor irmos embora antes que a polícia... Agora, presta atenção! O que é o Clyde tá fazendo? Se ver o filme indo pra frente fez ele roubar um banco... Talvez... É melhor isso dar certo! Eu gostei daquela camisa! Ei! O macaco devolveu todo o dinheiro! Que bom! Tá legal! Pessoal, acho que... Johnny! Não acredito que deixou Clyde assistir TV! Ih! Melhor! Não! Você provou nossa teoria! O macaco vê, o macaco faz! Não seria... Urango... Sem prêmios Nobel para todo mundo! O Clyde diz roubou um banco... Nos envolvemos... No final, tudo acabou dando certo! Não, não foi tudo, não! Por que... Isso não era um filme? É! Ele está bem aqui! Agora o Papai Noel pode descer por essa chaminé de novo! Obrigado, limpador de chaminé! Ele é bem entusiasmado! É muito bom em esconder seus videogame... Se trata dos meus super sentidos irados! Que estão afiadíssimos hoje porque o piloto renegado 6 saiu! Você não tem o piloto renegado 5? Tenho! E o 6 é melhor que o 5! 20 por 1 na Game Guys! Eu preciso de todos os jogos velhos que eu encontrar! Hum! Hum! Resta e surpresa de taco! Hum! Taco Chai! O cheiro ainda é convidativo! Ah, eu só estou sentindo o cheiro de carne gordurosa e meia... Chime delicioso! Aí! Olha! Beleza! O que é que haveria videogames aqui? Não perdemos tempo com os jogos quando podemos inventar os gigaóculos! Como é que é o negócio? Gigaóculos! Passada com correção a laser precisa para dar a quem usá-lo uma visão super melhorada! Tá! 16... Mas o que é que eles fazem? Transformam tudo em qualidade de HHHHD! 19, 20, 21... Você tem 21 jogos, Johnny! Vamos à loja antes que ela feche! Ah, nós temos até as 7! E esses óculos vão tornar o piloto renegado 6 ainda mais irado! Não sei não, hein, Johnny! Tá tudo tão claro! Eu acho que eu vou até... Não, Johnny! Aí! O que é que houve? Quem desligou? Eu não consigo ver nada! Johnny, ainda não tínhamos acabado! Eles têm efeitos colaterais que incluem perda temporária da visão! O quê? Mas eu preciso dos meus olhos para comprar o piloto renegado 6! Relaxa! Isso vai passar em uma hora! Mas a loja fecha em uma hora! Nós nunca vamos chegar a tempo! Tá tudo... Mas eu tenho pernas, orelhas, cabelo, nariz e... Uma missão! Nem aquele cara do... Filme! Bem melhor que a continuação... O quê? Homem usa os outros sentidos para chegar até a loja antes das 7 horas! Esse nome é estranho! Vamos nessa! Vamos dar uma olhada... Vai na frente, Duque! Você conhece essa cidade como a palma da sua pata! Você que tá dizendo! Eu não tenho a menor ideia de onde nós estamos! É hora dos meus super sentidos entrarem... E ele fica bem perto da Game Guy! Eu vou seguir o cheiro de taco e o... Mas Johnny... Não, Duque! Sem falar! Concentração! Como um ninja seguindo o cheiro de taco! Não senti cheiro de taco só de... Não! Esse é o cheiro de um rikishá descontrolado! Rikishá descontrolado! Não! Não! Oi! Se peguei! Fogo! Oh! Ah! Eu não acredito que perdemos tanto tempo inventando coisas! Ah! Anda ver, maninha! Johnny, vai devagar! Homens em missões não esperam por cães, Duque! Johnny? Macaco! Gorila boazinha! Ai, Johnny, socorro! Uma gorila apaixonada me pegou e está subindo em um arranha-céus assustador! Logo quando eu não posso ver! Ai, não é legal! Ela está esmagando os meus ossos frágeis! Grita as instruções! Eu te encontro! Aqui em cima, Johnny! Pra cima! Direita! Em frente! Sobe a escada, chuta o barril! Sobe a escada! Tá, agora vai! Duque! Duque! Cadê você? Eu preciso de reforços! Susan! Mary! Eu preciso de ajuda! Não! Nós é que precisamos! Nosso avião caiu e ficamos presas na montanha! Tem um monte de lava vindo em nossa direção e só temos um paraquedas mágico! Tranquilo! Fugam da lava, apertem A e B como se suas vidas dependessem disso e usem o paraquedas! Valeu, Johnny! Tchau! Não! Peraí! Eu também preciso de ajuda! Que irmão legal nós temos! Johnny, cuidado! Ai! Meu Supersentido tá te lindo! Ou seja, o Duque tá enrascado! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Olha, você tá uma beleza, mas isso tá indo rápido demais! Aaaaaah! 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 Que estranho! Ainda tô sentindo o cheiro de taco chai! Aaaaaah! Socorro! Socorro, Johnny! Ela tá me obrigando a me casar! E tá apertando minha bexiga! Tranquilo, Duque! Eu te salvo! Aaaaaah! Aaaaaah! Eu não sei o que tá acontecendo, mas até que tá irado! Ha-ha! Soldados, nós finalmente replicamos cuidadosamente o incrível caça do piloto renegado 5! É, mas o piloto renegado 6 saiu hoje e eu soube que ele ainda é mais irado! Nós podemos simplesmente curtir esse momento! Aaaaaah! 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 Ai, caramba! Ué, onde é que eu tô? Ah, peraí um pouquinho! Eu conheço esses controles! É o piloto renegado 5! E agora vamos cortar a fita! Eu te disse pra não lançar o jato ao cortar a fita! Eu não fiz isso! Um de nós está mentindo! Finalmente eu posso usar o meu sentido mais forte! O sentido de voar no jato do meu videogame favorito! Atenção! Atenção! Colisão à frente! Ativar piloto automático! Piloto automático ligado! Controle de voz ativado! Piloto automático! Salve o cão do gorila no topo do arranha-céu! Afirmativo! Localizando cão, gorila e estrutura inacabada! Eu tô indo te buscar, Duke! Ai, ai, ai! 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 Eu non sei lá... C jointo automático ligado! Ai, 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 ai! Eu pensei que era um amor sincero! Taco Chime, eu tô sentindo! Lá está, ai, são quase sete horas! Qual o botão pra descer a gente em segurança? Ah, não. Irado. Piloto automático, noivo. O Johnny chegou, bem na hora. Aí, tô conseguindo enxergar. Uma cópia do Piloto Renegado 6, meu bom homem. Ih, foi mal. Tarde demais. Acabei de vender a última cópia. Não! Pra essas duas garotas. É! Nós curtimos tanto o jogo que tivemos que comprar o novo. Tá bom. Legal que eu influenciei vocês uma vez pra variar. Mas isso não vai impedir vocês de inventarem coisas legais, não é? É claro que não. Na verdade, consertamos os gigaóculos. Chega de perda de visão. Legal! Parece que o problema agora é causar surdez. Quê?